Relaxa E a galera chegando Encostando no rolê Galera chegando Joitão de turbo Usar a linha É doido 4GT4RS Prada GT Chama filha É doido Camarra branca Depois da irmã filha Coisa mais linda Ô É doido Da hora em Sensacionível Coisa linda Isso é louco É 718 Coisa linda Descobre Tchau Tchau Tchau